O Gaben, que é o cofundador e diretor da Valve, foi visto recentemente fazendo algumas entregas do novo console portátil da Valve, que é o Steam Deck. O Gabenew, que tem um patrimônio aí de 1.5 bilhão de dólares, resolveu tirar um tempinho na agenda dele pra pessoalmente conhecer alguns fãs, compradores aí do console da Valve. Principalmente porque algumas entregas estavam com atraso aí de dois meses, o que é inaceitável, vamos aí combinar. Mas eles aproveitaram esse problema pra acabar gerando um marketing gigantesco em volta desse novo produto, pois ele foi acompanhado de uma equipe com câmeras profissionais. E fizeram um mini documentário mostrando o Gaben indo até a casa dos compradores, entregando na mão deles esse novo console da Valve, console portátil, né? Inclusive existem vídeos aí de pessoas jogando CSGO nesse Steam Deck, algo que eu achei muito interessante, realmente dá pra se jogar CSGO. Claro que você tem que colocar umas configurações gráficas um pouco menores pra conseguir rodar de maneira lisa. E eu quando vi esse vídeo fiquei muito interessado, até mesmo estou pensando em comprar um pra mim pra jogar CSGO, quem sabe fazer uns vídeos pra vocês. Deixa nos comentários se você acha que esse seria um conteúdo interessante. O Steam Deck tá sendo lançado com um preço inicial de 400 dólares, o que seria pra gente 2 mil reais, mas depois de impostos, provavelmente ele vai custar uns 3 ou 4 mil. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. É basicamente um PC portátil onde você pode jogar vários jogos da Steam, mas sem estar sentado numa cadeira olhando pra um monitor, e sim com um console pequenininho como se fosse um Nintendo Switch nas suas mãos. Aparentemente a bateria do Steam Deck não é muito boa, não dura muito tempo, e também já existem rumores de que tá sendo produzido o Steam Deck 2, uma versão melhorada do primeiro portátil. Agora eu fico em dúvida se eu compro logo esse primeiro pra produzir conteúdo pro YouTube, eu acho que ainda não tem no Brasil, mas posso procurar talvez no Paraguai ou importar de fora. Mas vamos voltar aí ao fato do Gabe estar entregando o Steam Deck na casa dos compradores. Eu acho que é uma sacada genial utilizar a imagem do Gabe, que realmente é um cara muito famoso na comunidade dos games, e atrelar ela com o Steam Deck, com o fato de esse portátil poder deixar você jogar aí quase que qualquer jogo da Steam sem ter que tá conectado a um computador. Já que na verdade ele é um computador portátil. Acredito que pode trazer novos jogadores pro CSGO, o que seria ótimo, já que o CS hoje em dia tá batendo um milhão de jogadores no seu pico, como eu falo pra vocês nesse vídeo indicado aí na tela, onde eu também comento a respeito do CSGO possivelmente estar morrendo. Clica aí no vídeo se você ficou curioso, e a gente se vê lá. Um abraço, falou!